Agora você vai conferir a reportagem que a gente prometeu no início do Globo Esporte. O Santos está bem no campeonato, né? Entrou em campo três vezes, venceu as três. E aí o São Paulo está tranquilo. Encontrou um tempinho para ir para a praia, para jogar futebol e também beat tênis. A Glaucia conta para a gente. Dia de folga em Santos. Bom para pegar uma praia, né? É exatamente aqui que o técnico argentino Jorge Sampaoli tem curtido a cidade. Os vídeos jogando futebol e bombaram na internet. Imagine a reação dessa galera quando ele chegou pedindo para bater uma bolinha. A gente até se assustou. Falou, pô, um treinador que nem ele aí, que dirigiu várias seleções aí, né? Chegou aí para jogar, a gente... O cara é mal tranquilo, mal de boa, bem à vontade. Fim de tarde, se não estiver trabalhando, é na praia que a gente encontra o treinador aproveitando o melhor de Santos. Ele estava toda tarde aí, mas estava ali na praia, estava tomando a caipirinha, experimentando a caipirinha brasileira, né? Deve ter gostado, né? E foi bom, foi bom jogar com ele aqui. Futebol, futevôlei e agora Jorge Sampaoli está aprendendo um novo esporte. Com raquete e uma bolinha diferente, o técnico do Santos tem aproveitado os dias de folga na praia para jogar beat tênis. Olha que privilégio! Acompanhamos a primeira aula. De uma rede para outra, o argentino vai mostrando talento. Foi bem demais, foi a primeira aula ali, tem uma noção muito boa. Acredito que, como veio do outro esporte de raquete e a questão de outros esportes também, isso facilita bastante o aprendizado. Vai também conquistando mais fãs, distribuindo autógrafos. Assim a gente pode agradecer o trabalho que ele está fazendo no Santos. Com 100% de aproveitamento do Paulistão, o torcedor está empolgado com o que tem visto do time em campo. E também em ver este Sampaoli já praticamente um garoto de Santos nas praias da cidade.